Meu namorado é meu otário, ele lava minhas calcinhas Se ele fica cheio de mar, eu mando ele pra cozinha Se tu não tá gostando, então dorme no portão Porque eu vou pro baile, vou pra minha curtição A cama, a cama, a cama, a cama, a cama com essa Meu namorado é meu otário, ele lava minhas calcinhas Se ele fica cheio de mar, eu mando ele pra cozinha Se tu não tá gostando, então dorme no portão Porque eu vou pro baile, vou pra minha curtição A cama, a cama, a cama, a cama, a cama com essa Acaba, a cama, a cama, a cama, a cama, a cama com essa Meu namorado é meu otário, ele lava minhas calcinhas Se ele fica cheio de mar, eu mando ele pra cozinha Se tu não tá gostando, então dorme no portão Porque eu vou pro baile, vou pra minha curtição Acaba, a cama, a cama, a cama, a cama, a cama com essa Acaba, a cama, 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 a cama